Eu entendo pouco de bike. É novidade para mim, porque antes as bicicletas, quando eu conheci antes, era uma chave só, fazia tudo. Hoje, para qualquer coisa que você faça em uma bike, você precisa de uma ferramenta especializada, adequada para isso. A realidade é que eu percebi que eu não entendia nada. Existem mecânicos de bike, porém nenhum são qualificados. Então, eu procurei a Parquetu porque eu precisei fazer manutenção na minha bike e não senti confiança em ninguém lá. Na verdade, foi um amigo meu que quebrou um cabo do freio, né, numa trilha. E aí a gente conseguiu meio que fazer uma gambiarra só para ele não ficar sem freio. E a ideia foi parte dele. Falei, pô cara, você tem até um entendimento bom de bicicleta porque você não faz um curso e começa um negócio próprio para você. Aí eu achei legal a ideia. Gosto de mexer em bike. Então, foi um dos momentos que eu pensei em largar minha profissão para entrar no ramo da bike. A minha esposa me deu o maior apoio, né, como na empresa que eu trabalhava, eu exigia muito no meu tempo. Eu trabalhava 14, 16 horas por dia. Quando eu disse a ela que eu ia sair da empresa para entrar no ramo de bike, ela achou uma maravilha. Primeiro, porque eu vou trabalhar para mim mesmo. E segundo, o horário, né, ter um horário mais flexível. Como eu disse, né, a pessoa que quer entrar em um ramo, quer fazer as coisas certas, ele tem que procurar um local que te dê segurança para isso, que te capacite e te dê segurança para a sua nova jornada. Então, não adiantava, não adianta você meter a cara em uma coisa que você não sabe fazer. Então, a escola, para mim, foi importante, como eu disse. Me ensinou muita coisa, ou tudo, né, praticamente eu não sabia nada. Bom, o Maurício de antes, ele já mexia em bike, né, já pegava algumas bikes de alguns amigos para fazer, mas fazia com insegurança. Hoje, eu acredito que, sabendo os passos corretos, eu vou ter mais segurança e confiança de fazer, pegar uma bicicleta de alguém, de algum cliente e saber que eu vou fazer a coisa certa, entregar um produto bom e que ele fique satisfeito.